Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Destiny Roleplay, completamos uma semana em um servidor só hein, já faltava tempo isso hein, o pessoal meteu na atualização ó, que não tem mais nome em cima, eu pedi a eles lá, aí eles checaram e viram, que é uma opção boa, porque senão o meu nick ficava em cima, os caras chegavam em mim e encheiam o saco, tá ligado? Como eu falei no vídeo anterior mano, entra no meu Discord, tá aí na descrição, olha os comentários que eu coloquei em fixo o Discord cara, entra lá e fala comigo por lá mano, eu respondo geral lá velho, um monte de gente já tá lá, e também quando você chegar lá, acessa meu canal da Twitch, que eu também vou fazer live aqui no servidor mano, então não perde não, demorou? Clica aí no link aí, já entra no disco hoje, a parada é o seguinte, eu tô querendo não comprar um carro, olha o tanto de dinheiro que a gente já tem aqui, quer ver? Tá ligado aquele código que tem nosso Tonhão, tem de outros caras que também grava aqui, então eu fui botando de todo mundo tio, aí eu já tô com 39 mil, 38 mil e 900, eu quero comprar aquela ix35 mano, agora como é que eu digito, se quiser que é venda, barra venda, é isso mesmo, venda lá, compro ix35, vamos ver se alguém vai vender pra nós, por enquanto, deixa eu só ver né, se alguém vai aparecer, olha o tanto de coisa que apareceu pra mim agora velho, putz grila mano, olha o filho da mãe, ó, 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 eu só digitei, o cara já meteu a mensagem, deixa eu ver, o cara falou lá com nós lá, quanto que eu pago, quanto que tá aquele cheat, até 50 né, eu pago 30k, pago 30k, mandei pro cara, mandei pro cara, важно já ver já, pra tentar fazer aquela parada né, tio, tinha um táxi aqui, tinha um táxi, eu ia pescar, mas eu vou tentar pegar esse carro aí desse cara velho, eu não posso falar, eu vou ter que, deixa eu ver, ia e Ronham, o cara mandou ia e Ronham no venda, já tá todo errado, o cara de Vale de Pescar velho! Ô oimar, ô o pá, o pá, se É o táxi, é o táxi, irmão Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Que isso, mano Vaza, irmão, vaza, irmão Meu Deus, vaza, vaza, vai, vai, vai Caralho, o cara tá metendo um tiro e você fica parado, porra Escreve no chat, é onde você quer ir É o que que é, irmão? O que que você tá falando? Escreve no chat, é onde você quer ir O que é onde você quer ir O que escrever, o que porra é chat? O que você quer ir você ver, tio Vai, vai na loja de carro lá, na loja de carro Tem como levar na loja de carro? Ah, é humilde, humilde, tá cobrando um pouco, hein, ó Tá cobrando um pouco Esse metrô aí já melhorou um pouco, hein Já melhorou Você tinha um carro, mano, tem que ter carro Vou comprar agora, que se dane Vamos ver aqui, eu quero pegar aquele X Mas se não der, eu pego o outro, mano Vamos ver se um carro novo na concessionária Opa, demorou, já mandei ele pros caras ali Que eu tô indo lá, mano, pra ver O que que é, irmão, o que você falou aí? Não, acho que conheceu o seu aberto em algum lugar, hein Não, acho que não, mano Depende, mano, você trabalha com drogas? Se eu trabalhar com drogas, pode até conhecer, mano Ah, entendi Deixa eu ver aqui Onde é que esse moleque tá me levando? Ah, tá chegando aqui Quase, irmão? Benedito Benedito Benedito, você pode arrumar pergunta? Pode não, irmão Não sou... Ah Tu é repórter? Vê ter algum canal no YouTube? Ah, não, mano, nem não Quanto que ficou, irmão? Mano, vai no taxímetro e... Tranquilo, já paguei, irmão Valeu, valeu Falou, foi eu Filho da mãe Sabia que meteu um anti-RP, velho Simplesmente, né Vocês não conseguem, mano Quem é o dono desse carrão aqui, mano? Quem é o dono? Quem é o dono desse carro aqui, tio? É esse carro aqui que eu quero, mano Cadê o dono? Ô, cabeça de repolho Você que é o dono dessa ix35 aqui, mano? É eu, mano É eu, quero vender ela Eu quem? Eu quem? Eu não sei quem Que ela tá falando que é eu É eu aqui, atrás de você, irmão Ah, você, irmão Ei, você tá querendo quanto esse carro aqui, velho? Quê? Quero trocar nesse puta, não? É eu, tio Eu quero comprar Eu, 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 eu aqui, ó É 35k, mano Quanto é que você tá querendo, mano? 35k, mano 35k? Baixa um pouquinho aí, não, mano? Ah, mas já baixei o máximo É o máximo? Então demorou 35k, então Demorou? Demorou, é nóis Oi, irmão Vou enfiar essa vara nesse lugar seu aí de trás, hein, tio Sai de perto aqui Eu pago pra tu, cara Meu moral mesmo Que tútil Oi, irmão 35k, vai? Eu pago pra tu 35k? 40k, 40k, 40k Eu pago 40k Ah, o cara tá oferecendo 40k aí, mano Aí me quebra, aí me dá 40k, vai, mano E aí, velhinho Vai vender ou não, mano? Avisa aí, caralho Opa, 35k, vai querer? Aí, mano 40k Calma aí, irmão Calma aí, que eu tenho que pegar o dinheiro Vai querer o... Ô, eu dou agora 40k, vai querer? Deixa eu sacar Vai querer? 40k Vamos fazer o seguinte Que isso, mano? Não saquei ainda os 35k? Vai querer ou não? Ah, 40k Vai querer? Não vai, né? E aí, mano? Você tem os 41k, minha? Eu tenho, vem cá, vem cá Já era, tio Não, não, já era Hum, ué Já era, irmão Já era Já comprei já o carro do carro Valeu, irmão Valeu pelo carro aí, tio Vai lá, truchão Vai lá ficar no seu táxi lá, vai Senta em cima dessa vara E vai, vai trabalhar, irmão Ah, deixa eu pegar meu carrinho aqui agora Deixa eu vir aqui Tá desligado A parada é que eu não sei onde é que faz as paradas, mano É que eu... As droguinhas, mano Eu ainda não descobri, velho Eu não descobri ainda Deixa eu ver aqui no mapa Eu vou ter que perguntar alguém ali, velho Eu não sei onde é que faz, velho As marditas Deixa eu pegar o carro aqui Qual o botão que pega o carro que eu esqueci, velho Ah, é no... É no celular, né? Deixa eu ver É no celular Aqui Spawnar Hyundai Spawnar Cadê meu carro, mano? Algum dos caras que eu fiz caminadinhas? Esse carro aqui não é meu, não, mano É esse aqui que é o Hyundai, não, tio Mano, o Hyundai foi parar lá naquele lugar Mentira, mano Não pode ter sido isso, velho Ah, você guardou o veículo Hyundai Deixa eu ver no mapa agora Cadê, mano? Eu não tô conseguindo pegar, velho Cadê o cara que vendeu meu carro, mano? Eu não tô conseguindo pegar o carro, velho Cadê o rastreio do carro, tio? Eu não tô vendo o rastreio do carro aqui Acho que bugou, mano Eu vou ter que sair e entrar no jogo Ah, cadê lá? Aquele ali também não Cadê meu carro, mano? Ah, calma aí Tem um troço pra cá Ah, sim, tem Agora que eu tô vendo esse ícone verde pra lá, ó 200 metros É isso? Isso, é isso Vamos lá Ah, sim, velho Porra, calma aí Porra, ali onde o carro foi parar, velho Puta que pariu Pegou o carro bem aqui, mano Vamos correr, vamos correr Mas agora a gente tá de carro Caranhos O carro foi parar lá na lua, tio Comprei o carro aqui Ah, eu vou pra outro lugar, né? Vou te esperar lá do outro lado Você vem correndo Igual um retardado Vai te pegar Beleza E eu tô achando que tá perto Não tá tão perto assim, não, hein, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, a comida tá na metade A gente não pode morrer de fome, não Porque a gente tá cheio de coisa no inventário, velho Olha o cara correndo ali Não dá nem uma caroninha Só passa buzinando Pá Agora a gente tá com o X35, tiozão Agora sim Agora a gente tem carro, né? Nossa senhora Tá longe Ô, filha da mãe Parou de rastrear Olha as ideias Ô, carro Volta a rastrear, tiozão Olha aí Vendo F800 por 4000, ó O cara vem dando F800 por 4000 só, mano A gente já tem um carrinho Daqui a pouco Só a motinha, né, velho Só a motinha E se você ainda não se inscreveu Lá no canal da Twitch E não entrou no Discord ainda, mano Faz aí, velho Na descrição tem o Discord Você vai entrar no Discord Lá no Discord vai ter o link É, do, da Twitch Vai tá lá É, canal de live Aí você vai pegar E vai entrar no Twitch E aí a gente vai tá fazendo live, mano Tanto aqui no MTA Tanto no roleplay Caralho, velho E aí, carro Você vai aparecer Como é que tá? Rapaz, o carrinho foi parar longe, hein Se pá É aquela marcação mesmo Que eu tinha falado pra vocês, velho Deixa eu ver no mapa Eu tô achando que é aquela marcação Que tá lá naquele lugar Você tá vendo lá no diamante, velho Meu pai Quer dizer, no diamante No outro servidor Não sei se aqui é diamante, né, velho Deixa eu botar pra Rastrear de novo Que sai sozinho É nessa reta aqui Que o bicho tá, velho Você quer uma carona aí? Porra, aí seria uma ajuda, hein A caroninha Pode ir, velho Vai, vai, pode ir Caralho Vai a Ferrarizinha R$6,50 na direita R$6,50 na direita Não, eu comprei o carro lá na concessionária Agora, por que que ele veio parar aqui Eu não sei, mas tá tranquilo O cara tá lá com você na concessionária? Tava, tava lá Eu acho que ele esqueceu de trocar o F6 Ele deixou o F6 aqui Para vender Ah, pode crer, velho Valeu, valeu pela ajuda Tamo junto Aí, caralho Porra Agora sim, ó Tamo de carrinho Beleza Aí, agora não liga 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 sim Caralho Olha os caras plantando ali, velho Porra Calma aí, velho Deixou Pegar meu carrinho aqui Vou até guardar ele Tá, guardei Valeu, valeu, mano Achei, achei, valeu E aí, eu vou pegar aqui mesmo, hein, tio E aí, rapaziada Tranquilidade, mano Como é que tá as paradas aí, tio? Tranquilidade, morador Oi, irmão Deixa eu te perguntar Você que comanda aqui, velho Como é que é? Como é que é? Você que comanda aqui o local? Não, não comanda Não, comanda, não Ah, pode crer Mas pode ficar fazendo Pode pegar as plantinhas aqui de boa, então Como é que é? Como é que é? Pode ficar plantando aqui de boa, então Pode, pode Tranquilo, então, irmão Digita plantar para plantar sua muda Putz, mano Nossa, onde é que vende, velho? Você sabe onde é que vende? Chega aqui, chega aqui Ah, é por aqui que compra, tio Ah, esse cara aqui, né Pode crer, valeu, valeu Deixa eu puxar a grana aqui Esse daí é o que manda por aqui, entendeu? Tá porra Tá porra Por que que eu tenho 28 mil aqui Se eu vendi e compro um carro por 30 Não tô entendendo é nada, mano Da onde saiu esse dinheiro? Tá de boa Deixa eu puxar aqui Eu não sei quanto é que vale as mudas, velho 800 Ai, sai celular Nossa, é tanto botão, mano Muda Ah Um Dois Deixa eu perguntar os mano ali Quantas mudas eu tenho que comprar Ô, mano Você que já é experiente Quantas mudas eu tenho que comprar, mano Pode crer, pode crer E depois para me vender Você tá ligado onde quer o local, mano? Para poder vender Daqui direto eu já posso vender? Como é que é? Ah, pode crer Tem moto Demorou, então Só plantar aqui uma paradinha, então Rapidão A estufa aqui Vou plantar só um pouquinho só, velho Plantar Eu acho que essa estufa aqui tá quebrada, velho Essa estufa aqui tá quebrada, mano Tô tentando plantar, não planta, velho Você pegou o emprego lá, né? Ah, faz isso não, mano Aonde é que pega essa porra? Ô, mas Tipo assim Tipo assim Eu não preciso trabalhar antes, senão Pra poder pegar essa porra, né? Aí me quebra, mano Aí me quebra Que nível tu tá, velho? Tô Três Quase quatro Pô, aí moiado, né? Pode crer Depois eu faço essa porra, então Já mais rica, o que que eu fiz? Fala aí Ó, eu peguei Fiquei lá da chogueira Até nível 5 Daí depois fui trabalhar de leiteiro Só que daí eu não ficava vendendo os leiteiros Explorando assim Eu vendia só o Tiazinha que tem lá, entendeu? Daí também é mais Mas aí o leite é o que? É quatro ou cinco? Ah, não O leite é cinco Putz Então Daqui a pouco eu ver essa porra, então Valeu aí Eu tô de carro, mano Valeu aí Eu tô de carro aqui Valeu aí, mano É, rapaziada Quebrou, quebrou o bagulho Deixa eu ver se alguém aqui Você quer as paradas aqui, velho? Quer as paradas aqui? A semente que eu comprei? Deixa eu ver Me deu aqui, ó Droga Calma aí Deixa eu só aliviar Calma aí, então Demorou Vou lá com você, então O cara me passou cinco droguinhas Vambora Vambora ver pelo menos Como é que é a droguinha A gente passou cinco drogas E essas mudas aqui, ó Eu posso jogar fora Ou como é que é a parada? Porque eu não vou guardar aqui não Depois eu sou pego com isso Mano, eu tô com muita coisa aqui Deixa eu tirar isso aqui Tirar isso aqui Olha o tanto de coisa que eu tenho, velho Rádio Por que que eu quero rádio? Eu não quero esse rádio Eu também não quero esse rádio Ô caralho Eu apertei delete alguma coisa aqui, né? Eu deletei alguma merda Eu não vi o que que é Mas deletei A gente tá indo pro local ali vender, mano Agora onde é que fica isso? Eu não sei Vamos ver, vamos ver Nem testei meu carro ainda, mano Mas no próximo vídeo A gente testa o carro aí Vamos só ali vender essa parada Vamos ver se dá grana Pelo cinco ali A gente já sabe mais ou menos Se vai dar grana ou não Se dá XP Vamos ver se vai dar bastante XP Vender a droguinha Cuidado aí, mano Cuidado que os homens pegarem nós aí, tio O cara falou que vendeu 70 maconhas Ganhou 107k De dinheiro E ganhou 3, 4 mil de XP, velho Porra Tá de brincos, né? Ixi, é o cara aqui que vai vender Aí é só vender pra esse mano aí Olha isso, mano A gente ganhou 7 mil com 5 folhinhas, velho Caralho, valeu, irmão Cê quer a grana aqui pra você de volta, irmão? Deu 7 mil aqui Ah, pode crer, então, mano Demorou Tá, porra Tá com o dinheiro, hein? Tá aí, tá com o dinheiro Me leva lá de volta, mano Que eu sou o animal Deixei meu carro lá naquele local, velho Tem como me levar lá de volta? É, lá Lá na maconha, lá, mano Que animal, velho Deixei a porra do carro lá na droga, mano Oh, bicho burro que eu sou, mano Ixi, vai dar merda isso aqui, não, né? O que que eu escrevo? Vai Trampar Ah, mano, eu vou ver aqui ainda, mano Eu tenho que pegar experiência, né? Na vida aí Pra eu poder fazer essas paradas O que que eu vou fazer ainda? Não sei ainda, não Bora lá, bora lá Bora lá ver onde que fica o local Bom, ele vai me mostrar onde é que fica o local Onde que pega o trampo ilegal, mano Então, pra mim, já vai ficar melhor Então eu já sei onde que pega É que eu não sei se mostra no mapa, né? Deixa eu ver aqui No mapa Ele tá bem ali Eu não sei se mostra Acho que não mostra não Só quando vai chegando perto Deixa eu ver aqui a parada Deixa eu guardar esse dinheiro Tá na minha mão Nossa, eu vou digitando um monte de coisa ali Sete mil Não é sacau, fila da mãe Depois eu tá Quatorze mil Demorou A gente tá com trinta e cinco mil de novo Vai entender, né, rapaziada? Eu comprei o carro por trinta e cinco E tinha trinta e nove Agora eu tô com trinta e cinco E aí Alguém me fale Como eu tô com esse dinheiro Porque eu não vi Se alguém me deu dinheiro ou não, velho Juro pra vocês Onde é que pega a parada? Deixa eu ver É ali nessa casa? É nessa casa aqui? Eu já me perdi todo Onde é que pega, mano É bom que eu vou olhar no mapa E depois eu olho na gravação Onde é que fica cada local Vai ficar mais fácil Deixa ele ir, olha aqui Pior que eu não sei se eu posso mostrar isso aqui, né? Vamos ver se tiver o blipzinho no mapa Deixa eu ver Ah, eu sei, eu sei É naquela marcaçãozinha vermelha lá, então Pode crer É aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pegar a visão desses caras aqui Uiu, puxi É, agricultor de maconha Assaltante de caixa Hum, nível 8 Então é aqui, tiozão Pode crer É nóis e tal, irmão Depois eu volto aí, tio Aí, deixa eu ir lá com o cara Que isso, mano? Quem me transferiu esse dinheiro? Que porra é essa? Que eu tô ganhando tanto dinheiro assim, mano? Valeu, irmão Valeu Que isso, mano? Aí sim, humildade Caralho, calma aí, mano De onde que veio que tanto dinheiro ali que eu vi antes? Que porra é essa? Eu tô com 70... 700k? Mano, eu não entendi Foi a nada agora, velho Pode crer, irmão Valeu, valeu, mano Me leva lá no carro lá, mano, então Me leva lá pegar o carro Ah, eu vou ter que ver Ver se eu fico lá no açougue mesmo Mano, que porra é essa? Que eu ganhei tanto dinheiro assim? De quem, mano? Tô com 705 mil, velho Nossa senhora, velho Como assim, velho? Irmão, não sei não, mano Mas... Eu tava com 30 mil Eu fui abrir meu celular Tem 700 mil, velho E aí? Como é que explica isso? Não, não Foi direto pro meu celular Que você enviou aí Mas... Sei lá Eu tô com 700 mil, mano Alguém mandou também Agora eu não sei quem Sei lá Vai lá no local Lá pegar meu carro Já que eu já não sei nem o que tá acontecendo É, eu vou pegar esse dinheiro E eu vou fazer isso então, velho Depois eu vou fazer isso Pra eu pegar e comprar balde de leite Mas você tem balde de leite já? E o balde de leite demora muito? Ah, então... Você vai fazer o que? 50 é quanto? Você cobra quanto, né? É, 50 balde 50 balde você vai cobrar quanto? Ah, então demorou então Bora lá, bora lá Bora pegar meu carro primeiro Vamos lá no meu carro É, rapaziada Não sei o que aconteceu aqui Porque eu ganhei dinheiro pra caramba Isso, é lá mesmo, é lá mesmo Senta o pé aí Eu ganhei muito dinheiro, mano Eu não sei de onde sai esse dinheiro todo, velho Eu vou gastar... Ele vai pegar leite E eu vou pegar dele O leite Vou comprar, né? Por 90k E aí eu vou... Eu vou vender o leite pra ganhar XP E aí eu vou ficar livre pra fazer as paradas, mano Demorou? Então eu vou terminar com o vídeo por aí Tá tendo merda ali, mano Vou terminar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Valeu, falou e fui Tchau, tchau E aí Tchau.